Olá, muito boa tarde pra você. Apesar da determinação da Justiça do Amazonas, que proibiu uma greve dos médicos no Estado, esta manhã uma manifestação mobilizou a categoria aqui na capital. Os médicos pedem melhores condições de trabalho e também protestam contra a revalidação do diploma dos profissionais estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil. Cerca de 50 médicos das redes Estadual e Municipal de Saúde se reuniram para manifestar em frente a Policlínica Governador Gilberto Maestrinho, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Manaus. Nós médicos não estamos aqui mais pra dar jeitinho na saúde pública. Chega! Entre as reivindicações da categoria está a melhoria nas condições de trabalho. Pela remuneração adequada dos médicos com piso nacional e por uma saúde de mais qualidade. Passa por algumas questões como a finalização do enquadramento do plano de cargos e carreira no Estado, que já dura pelo menos três anos, começou no meu mandato há três anos atrás e ainda não está definitivamente concluída. E isso é uma das coisas que muito irritou os colegas médicos, a demora nessa questão. A revalidação do diploma dos médicos estrangeiros também foi discutida durante a manifestação. Nós somos contra a inscrição automática dos médicos estrangeiros que vão vir para o Estado do Amazonas. Queremos que eles se submetam aos critérios do revalida, ou seja, ver a grade curricular deles, ver proficiência na língua portuguesa e que eles façam uma prova mostrando que eles têm conhecimento para prestar um adequado atendimento à população amazonense. A ideia era que apenas os serviços de urgência e emergência funcionassem nesta segunda-feira. As outras especialidades iriam paralisar os trabalhos, mas uma liminar expedida pela justiça no sábado determinou que a paralisação fosse suspensa. Em caso de descumprimento, o sindicato dos médicos poderia ser multado em até 50 mil reais por dia. Existe a possibilidade da suspensão dos serviços dos médicos? Não estamos aqui tentando caçar, eliminar, que foi uma antecipação de tutela dada por uma juíza da capital. Certamente isso haverá sim, porque ela está evado com alguns equívocos, como por exemplo, que a paralisação de urgência e emergência, esse atendimento está garantido. E a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai enviar para o Tribunal de Justiça do Amazonas a lista dos médicos da rede municipal que descumprirem a liminar. O programa Mais Médicos do Governo Federal também foi questionado pela categoria durante a manifestação de hoje. Segundo o Conselho Regional de Medicina, muitos médicos interessados não estavam conseguindo concluir a inscrição. Dos 88 médicos que vão atuar no estado, 36 deles estrangeiros, 43 devem ficar aqui na capital. Devido a baixa adesão ao programa, hoje começou uma segunda etapa de seleção. Um terreno localizado na Avenida Altas Mirim, na zona leste da capital, foi invadido nesta segunda-feira. Os ocupantes alegam que o local é usado por criminosos. A ocupação do terreno começou nesta madrugada. Pela manhã, cerca de 20 famílias já haviam demarcado a área para a construção de moradias. Os lotes já estão até identificados com o nome dos possíveis proprietários. O terreno fica na entrada do Beco Bom Jesus, às margens da Avenida Altas Mirim, uma das avenidas mais movimentadas da zona leste. Os ocupantes da área alegam que o local é utilizado por criminosos. Essa área aqui está sendo usada para lixo e para bandido. Aqui, assalto aqui toda hora, deixa gente aqui, só de cueca aqui. E aqui é o acesso do pessoal passar para trabalhar, para pegar a carro aqui para ir trabalhar. E pode perguntar de um por um aqui se a maioria não foi assaltada aqui, roubada aqui nesse meio aqui. A maioria dos invasores tem família nesta área baixa, do bairro Zumbi 3. Eles reclamam da falta de estrutura no local, que fica ao lado de um igarapé. Melhorar, sair da lama, né? Ninguém vai querer morar no meio da lama, né? No meio de um caramujo e tudo quanto é porcaria tem aqui. Você é amazonense, você não pode morar num lugar desse aqui. Você tem que morar lá na lama, entendeu? Então, eu acho que isso não é normal. Após denúncia anônima, mais um foragido do Instituto Penal Antônio Trindade, em Manaus, foi recapturado esta manhã pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Rômulo Almeira Rodrigues, de 21 anos, estava escondido na casa da mãe dele, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. O acusado cumpria a pena por roubo desde março de 2011. Dos 176 detentos que escaparam do IPAT em julho deste ano, 65 ainda estão foragidos. O Manaus Trans, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Educação, lançou esta manhã o projeto Transversalizando o Trânsito. O objetivo é ampliar a discussão do tema na rede municipal de ensino da capital. Este ano, 71 escolas vão trabalhar a responsabilidade no trânsito dentro da sala de aula. A expectativa é que mais de 40 mil alunos sejam envolvidos nas ações educativas. Nós estamos fazendo hoje o lançamento da primeira fase, que é a fase de formação dos profissionais de educação. Então, são ao todo 2.200 profissionais que vão passar por um processo de formação nesses próximos três meses, setembro, outubro e novembro. Depois, esses profissionais, na segunda etapa, vão para a sala de aula dentro das suas disciplinas. A meta do projeto é reduzir o número de mortes por acidentes de trânsito. Em Manaus, somente no ano passado, foram 242 vítimas fatais. Até o momento, elas foram reduzidas em 16%. Esse jogo estatístico não me satisfaz. Eu quero que isso seja reduzido a quase zero. Então, tem que haver educação de quem dirige, reeducação, a educação de quem é pedestre, de quem é ciclista, de quem é motociclista. Nós todos temos que aprender a respeitar uns aos outros e a nos respeitarmos, porque quem não se preserva, se expõe. E, por outro lado, quem expõe os outros e se expõe, é alguém que tem que ser educado, reeducado e punido quando insistir em cometer as infrações. Além dos meios de transporte convencionais, pela primeira vez o projeto Transversalizando o Trânsito vai debater também os projetos alternativos, como a bicicleta. A bicicleta é uma delícia, ela remete à infância, a todo o prazer, da liberdade que a bicicleta dá. Mas não é só isso. A bicicleta exige também que você tenha muito cuidado com seus deveres, que você siga aquilo que prevê o Código de Trânsito Brasileiro e, principalmente, que você seja um ciclista educado no trânsito. E eu costumo dizer que trânsito são pessoas. Então, nós temos que ser pessoas educadas para o trânsito. Por isso, a oportunidade é fundamental. Estar falando para professores que vão levar as informações. Para quem está em formação, que são as crianças e os adolescentes, é muito importante. É uma oportunidade realmente brilhante para a gente. Veja a seguir. Começam as obras de duplicação da M070 entre Manaus e Manacapuru. E os motoristas devem ficar atentos, pois, durante a obra, a estrada também vai receber controladores de velocidade. E ainda, veja como foi o encerramento da Festa dos Padroeiros, que movimentou Autazes neste final de semana.